olá olá meus amigos e minhas amigas esse é o canal loucos por roça peixes e plantas estamos nós aqui hoje para mostrar o que minhas meninas mostrar peixes mostrar novos peixes que a gente acabou de adquirir para colocar aqui ó na nossa caixa d'água aquário de mil litros que a gente está utilizando ela ela agora para peixes ornamentais mostrar aqui primeiro esses aqui e esses aqui são os peixinhos que me disseram que chama de dálmatas então é o peixe dálmata nós temos quatro quatro peixinhos é para ser três fêmeas e um machinho já já a gente vai colocar na caixa d'água coloca lá na caixa d'água logo para ir se aclimatando deixa lá dentro da caixa d'água já dá para ir equilibrando a faixa que se mais um pouquinho e esses peixinhos aqui são os paulistinhas nós temos quatro peixes paulistinha do normal a neném chorou a neném ali que é mamãe 4 do rosa então vamos colocar lá dentro agora vamos ver esses outros aqui esses outros aqui são dois segura aqui direitinho para a gente mostrar segura eu não sei o nome desse não eu acho que é telescópio vamos lá bota vamos colocar lá dentro da caixa d'água aproveitar que a gente tá aqui pode soltar pode soltar deixa eles aí por cerca de uns 30 minutinhos então a gente vai deixar eles aí uns 30 minutinhos para ir equilibrando a temperatura da água enquanto isso vocês vão vendo lá embaixo os outros habitantes da caixa d'água já dando uma conferida já vendo dar as boas-vindas aos novos visitantes então já já a gente volta para abrir as bolsas e soltar os peixinhos fica por aí nos acompanhando e já já a gente volta já se passaram aí cerca de uns 25 a 30 minutos aí agora a gente já tirou a borrachinha aqui que fechava as bolsas vou tentar colocar eles aqui primeiro nesse vasilhame para ver se a gente consegue mostrar que legal para vocês deu certo esses dois aqui eu acho que é o telescópio não sei esses dois são a mesma espécie daquele carinha lá que já está lá embaixo que está bem gordão mesmo então ele vai fazer um pão aí para aquele outro vão ficar três desse tipo aí eu acompanho aqui a soltura dos novos habitantes da nossa caixa d'água aquária de mil litros já foi esse agora vou soltar agora os dálmatas com a mão só vamos fazer aqui um malabarismo vai dar certo vou tentar fazer a mesma coisa acho que vai dar certo vai dar certo pronto deu certo valeu uns quatro então dálmata eu já tenho um dálmata lá na caixa d'água temos um e aí vamos soltar mais quatro tem dois mais escurinhos e dois mais clarinhos então aí soltura e mais quatro dálmata por último e não menos importante nós vamos soltar aqui agora os paulistinhas são oito sendo quatro paulistinhas listadozinho pintadinho e quatro rosa vamos ver se eu consigo vamos ver se eu consigo tá dando certo tá dando certo tá dando certo só tem um agora deu certo deu certo pronto todos eles aqui ó ficou bacana aí dá pra conferir legal paulistinha não tinha nenhum aqui na caixa d'água então esses serão os primeiros então tá aí a soltura dos novos habitantes da nossa caixa d'água aquário aí meus amigos fica aí esse registro dele já eu convido a você que ainda não é membro aí do canal convido você a se inscrever aperta o botãozinho aí pra se inscrever e venha fazer parte dessa família loucos por roça peixes e plantas convido você também a largar aquele like o canal aí crescendo a cada dia graças graças ao apoio de todos vocês qual a gente agradece demais e é isso vamos se despedindo por aqui deixando pra todos vocês aquele nosso forte abraço fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo se Deus quiser meus amigos porque vamos em frente sempre